Oi, 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 putaria é quem? Eu mesmo, que é o vizinho, que é o vizinho Sabe quem é? Larissa Real, porra, manda e chama Posso começar? Tu vai, posso começar Henrique Bola, Henrique Bola não chegou Ela ligou, disse que tava com saudade Trota tua pilantra pra fazer umas sacanagem Tava com saudade das marcas da minha prata Vou botar com força na rabada essa safada Para, tem saudade de olhar pra trás Te ver todo suado, com cara de mal Cachorro tarado, machucando, penetrando Eu tremendo toda molinha, hoje eu quero TBT Vem matar sede da bichinha Essa larissa é foda mesmo A miséria Então se prepara e fica em quatro que eu boto gostoso Pra tua xereca, macete sem pena Dou tapa na cara, enfoco cachorra, sobe na bichinha Eu tô muito gostoso, foda gostoso Muito gostoso e eu sei que tu gosta Pra tua caminhada já tá excitada Pede com carinho que o pai bota Basta o cano 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 Me empenetrando, eu tremendo Toda molinha, hoje eu quero TBT Vem matar sede da bichinha Essa larissa é foda mesmo Então se prepara e fica de 4 que eu boto gostoso pra tua xereca Mas certo sem pena, dou tapa na cara e foco, cachorra, sobe na costela Eu tô muito gostoso, foda gostoso, muito gostoso e eu sei que tu gosta Tô com a molhada, já tá excitada, pede com carinho que o pai bota Baixa o cano, baixa o cano 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 Eu vim ficar na base São até aquelas putarias que não eu gosto Os ratão estão na pista